Romanos 1, versículo 17 O justo viverá pela fé Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais Boa terça-feira, Deus sempre no comando É tudo de nós forevermente assim de verdade Papai do céu, muito obrigado pela noite de descanso Muito obrigado por amanhecer e receber o oxigênio para abastecer a nossa alma Papai do céu, que o teu Espírito Santo esteja conosco sempre Que tu nos livres das pessoas gananciosas, egoístas, falsas As pessoas ruins estejam distantes da nossa pessoa Máximo respeito Shalom Adonai Compartilhem o nosso vídeo e nos sigam nas redes sociais Máximo respeito Máximo respeito